Ae galera, como eu vou te ajudar hoje? Clica aqui em cima e loja de itens ali embaixo em aparelho no criador e usa o código gabrielgf, vou ficar muito feliz, isso vai me ajudar muito. Comente aqui abaixo qual o seu nível do Fortnite pra mim se tá sabendo. StuffControls, o seu controle personalizado. Use o cupom de desconto gabrielgf, garante já o seu. RocksEnergy, o energético dos gamers pra você ficar mais focado e ter mais energia. Use o cupom de desconto gabrielgf, garante já o seu. Salve, salve galera, esse dia é muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um desafio muito simples e muito fácil, que é o caos e dano a oponentes em até 10 segundos pousando, beleza? E pra você fazer esse desafio, a dica que eu dou, entra na equipe tumulto, que é muito mais fácil pra você completar esse desafio. E bom, vocês estão vendo que eu tô na Asa Delta? Você vai cair no chão e depois que você cair no chão, você tem 10 segundos pra você dar dano em alguém, ó. Cair no chão, 1, 2, 3, aí você dá dano em alguém, tá ligado? Só dá dano em alguém, beleza? Depois que você pousou no chão, que você já completa esse desafio. Bom, como eu te ajudei, não esqueça, eu uso o código gabrielgf na loja, que vai me ajudar pra caramba, eu ficar muito feliz, como uma forma de retribuir a ajuda aí no desafio. Deixa aquele seu like também, se inscreve no canal e ativa o sino. E esse foi o vídeo, fique com Deus e até o próximo vídeo, falou! Agora eu faço live na Twitch TV, terceiro link na descrição. Chega mais! Stealth Controles, o seu controle personalizado. Use o cupom de desconto gabrielgf, garante já o seu. Rocks Energy, o energético dos gamers pra você ficar mais focado e ter mais energia. Use o cupom de desconto gabrielgf, garante já o seu.